William, 4º lugar, 3º lugar, João Montolioni, 2º lugar, Eduardo Scarpe e o campeão, Rodrigo Moussassi. Uma salva de palmas para essa galera. Os gols 6 é tão importante quanto para o jogo, porque assim começou o arrancadão. É assim que muitos saíram do Roceiros, prestem no Toto Show. Obrigado por estarem aqui, fazer o espetáculo com a gente, parabéns para vocês. Convido o Eber Curoli para entregar para o 5º lugar o Kilian, no Roceiros. Eber Curoli, presidente da CCO. Daqui a pouco tem Jazzy Jasson. Convido o Fábio para entregar para o William, no 4º lugar, gerente segrede, Fábio, 4º colocado, William. Convido o senhor Alfredo Lengui. Se vale para entregar para o João Montolioni, o 3º lugar da categoria Roceiros. Vai receber nada mais, nada menos das mãos do senhor Alfredo Lengui. Convido o prefeito municipal de Maripá, Rodrigo Chamoski. Para entregar para o segundo colocado, Eduardo Escarbi. E convido o organizador, os roceiros do desfile pela cidade, o Cleiton. Para entregar para o campeão, Rodrigo Sassi. Aí a entrega. Aí estão Kilian, William, João Polioni, Eduardo Escarbi e João Rodrigo Sassi. Levanta o troféu aí galera. Nós somos de palmas, categoria Roceiros. Legal os roceiros aí, recebendo então a premiação do 1º ao 6º lugar. A toda a galera que participou. Agora. Parabéns, hein. Super legal. Categoria Trato Show. Para a formação do pódio. Vem aí, de Cascabel, Paraná. Jônis Jacobi. Equipe Cobra Racing. Aí está, Jônis Jacobi, grande Jônis. Convidamos o 5º colocado de Marechal Canto Goldão. Alex Schwenberg Equipe Pet Boy Ouviremos Na quarta colocação para vir ao pódio Aparecido Vieira dos Jus Equipe Baté Reis Titus Exatamente Baté é mentira que você já sabe o Baté Olha o Baté Titus Opa de Maringá O título Reis e Copa de Santos Na terceira posição Laranja mecânica Matheus Petsky E O segundo lugar É para o Júnior Radetzky Equipe Brutas Família Radetzky E o Campeão A campeã A campeã A campeã do Arranca de Candidatores 2022 Irani Moreira Cruz A professora Nica Representa Vai, 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 vai Nica Vai, Júnior Vai, Júnior Atenção, Nica Vai, Júnior Representa A milíngua Que vai, 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 vai Nica Vem para cá Vestido de rosa O nome dela é Irani Moreira Creutz A milíngua E a milíngua E a milíngua E a milíngua A milíngua E a milíngua A milíngua A professora Nica Vem para cá Nica Cadê a minha que a gente é? Agora que eu vi que é você, sua louca, minha querida amiga Adri, Adri Gabi, irmão do meu amigo cantor da Listorado, o João Dalzopo, Adri, prazer em vê-la aqui querida, grande abraço, está mais bonita do que nunca, por isso que eu não conheci você, está mais bonita do que nunca. Vamos, Nica, falta sete segundos, gente, pelo amor de Deus, ô Nica, ei, Nica, 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 ó, só pra avisar que o Júlio multou em dez cestas, não, o Júlio multou em dez cestas, dez cestas, cinco turnos, cinco deu gringos, vem aí, a campeã do arrancadão, Irani Moreira Creutz, A Nica. A Nica. Legal, tá aí pessoal, os seis primeiros, seis primeiros do Trator Show, agora a previação. Jacob e o BAM 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 BAM. A entrega da previação, BAM BAM BAM, entrega pro Jones, da equipe Cobra Racing, que ficou na sexta colocação. E aí, parentinho, obrigado, hein. Agradecer a comissão organizadora pela ONU, que poder entregar um troféu. Eu convido o equipe colocado, o Alex Schoenberg vai receber do presidente da CCO, representando toda a comissão organizadora pela ONU, que poder entregar um troféu. Curoi Alex 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 Alvore de palmas Alex Schoenberg Associa Cascavel 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 Maripá 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 convidamos o gerente sempre a entregar para o 4 colocado o Titus Reis ele é aparecido no verão do santo de Maringapara convidamos o senhor Alfredo Lang presidente Cezane para chegar para o pinto de Mariana Laranja Matheus Bratzky Alfredo Lang o terceiro colocado Matheus Bratzky convidamos o prefeito municipal de Maripá senhor para pegar para o segundo colocado de Mariana Júnior 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 como diz a música de mulher para mulher convido agora para demonstrar a força feminina e o nosso respeito e o nosso para menos a professora Janaína para entregar para a campeã a professora Muita a campeã do Agagará Daí entrega a maior premiação do dia de hoje Anika Adánope padorou o primeiro lugar Ela é a Anika Adánope para dois, Anika Parabéns a ela, parabéns a todos os pilotos que participaram desta edição O Arrancadão de Tratores do município de Maripá que comemora seus 32 anos Cadê galera, levante o trateiro aí, lençinho alto, registrando aí Neste momento está Jônio Jacobi, Alex Schoenberg, Aparecido Vieira, Matheus Bretzky, Júlio Ligandetsky e Anika Isto é Arrancadão de Tratores Maripá Legal, legal Eu quero ver se eu consigo uma palavrinha Galera do Arrancadão de Tratores Muito obrigado a todos vocês Obrigado ao prefeito municipal Rodrigo Chanoski A vice-prefeita da Jaira Ao meu grande amigo Eber Purole Amigo de longa data, amigo irmão Obrigado pelo privilégio de estar aqui mais uma vez Obrigado ao meu filho Enzo Reis, o parentinho Já já A sua namorada Vanessa aqui estivendo com a gente neste final de semana Vem cá, Nika Obrigado, Paola Obrigado, Camila Ela vai Obrigado, Juliano Alô Juliano Juliano Produções Grande abraço pessoal aí Da cronometrática Já já Obrigado pessoal da saúde Polícia militar Chega aqui que eu quero conversar com você ao vivo No portal Nova Santa Rosa Seja bem-vinda Parabéns Por essa conquista maravilhosa O público torceu muito por você com certeza Nossa, é até ainda difícil falar Porque nós somos uma equipe feminina A gente luta muito, briga assim como as outras equipes Mas é claro que sempre tem um diferencial Que a gente tem que conquistar o espaço Tem que ir buscando aos poucos a confiança Tanto das pessoas que querem acreditar na equipe Quanto dos pilotos, todos que fazem parte Então a gente vem buscando esse espaço da equipe feminina E hoje o espaço foi conquistado É nós, né Ivete? A gente está muito feliz Eu achei legal quando você falou que a energia do público aqui É que te deu toda essa motivação Toda vez que eu vou falar sobre isso eu emociono Porque as minhas filhas, o pessoal, a minha irmã O pessoal que está sempre junto Ele sempre fala assim Nica, quando você entra na pista A energia, o público já começa a reagir Já começa a vibrar E eu juro, eu sinto isso tudo E é isso que me faz fazer esse show Que hoje foi um show, né? Porque para ficar no mais alto lugar do pódio Deve ter sido um show E eu fico muito feliz por isso Sim, deu para notar muito bem A primeira vez que você entrou na pista O público já começou a reagir Então desde o primeiro momento que você entrou O público reagiu E isso com certeza gerou essa vibe positiva, né? Exatamente É toda uma harmonia, é um conjunto, né? É máquina, é piloto É a equipe dos bastidores, né? De mecânico, bombista E é também, com certeza, o público Que faz com que a gente tenha essa energia toda E esse sucesso Maravilha Parabéns novamente a toda a equipe Obrigada, obrigada A todas as meninas Ah, eu tenho certeza O troféu são para todas as mulheres Isso Legal, um grande abraço Obrigado, parabéns Está aí ao vivo a Nica falando com a gente Desse título muito legal de primeiro lugar Aqui no município de Maripá Onde o portal Nova Santa Rosa Mostrou para você os principais momentos E eu quero agradecer Depois a gente vai estar aí no Jad Jadson Abrindo também aí o show deles Mostrando um pouquinho da festa Que vai estar acontecendo logo mais Tá bom? Muito obrigado A gente volta então na sequência Com mais festa do município de Maripá Em comemoração aos 32 anos É o portal Nova Santa Rosa Há seis anos com você Sempre ligado